Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Joga na pração Joga todo mundo Joga na pra cima Quem tá feliz joga pra cima Quem tá solteiro joga pra cima Quem é sincero joga pra cima também Então fogo no parque Então fogo no parque Bora Marcelinho Então fogo no parque Eu tô gostando de uma prostituiria Quem não tem hora pra chegar em casa Levanta a mão pra mim aí galera Joga a mãozinha pro céu Joguinha pro céu Então fogo no parque Tá tudo doendo ali com corja no parque Pegaram o togo Pegaram o togo Pegaram o togo A torcida do Pai Sanu levanta a mão A torcida do Remo agora levanta a mão Levanta a mão Italiçal Italiçal E a torcida do Remo Italiçal Tchau 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 E aí que o pôr jorou? Você me perdeu Tchau 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 Tá chapado, vai cantar pra mim agora Obrigado DJ Samuel DJ Marcelino DJ Marcelo Abraço do Tom Jafinho representando O imerso Celestino hoje DJ Marzinho Meu coração ficou Que eu sosseguei Eu também Foi sorte e olhar O Tomix é show de bola DJ Da liquidade de Tomix Sou música porrada Sinto saudades Sinto saudades Do que a gente não viveu Olha só Renan O Matheus Sobrinho do DJ Samuel O cotonete da porta ali O Vitinho Eder Obrigado pela moral Dia 3 de outubro Aniversário do meu parceiro Pedro Jordão Eu vou te fazer Santana do Capim Tem que ser Bruno Furtado Noite eu vou Realizar Os teus pensamentos E um Por esse louco amor Não pago o preço Que vou Eu sou o bruxo Só música porrada Elson Alô Daniel O que é de tudo Daniel Bora trabalhar Daniel O Roninho O da Digital Salve Também tá aí comigo Bora O Tomix Seguero mais nada O teu carinho É tudo Que eu procurava Muita saúde pra você Bêncio Celestino Que conquistou A Lúcia Begada E beijou no teu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação O aniversário do Evandro Dia 7 de novembro Eu sempre pensei Que conheci o amor Mas só me enganei Agora tá gravando E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi A Lupial Também tá junto comigo Com alguém Tenho certeza Amor foi feita pra mim Esse é o Tomix Porra Essa música Que arrepia Tomix Esse é o Tomix Porra O Bruxo Na sala No chão Me deito E a cabeça Não para Solidão Me ampara Cala o meu parceiro E amigo Renatinho Tá indo Me da minha cara Me fazendo De opção Julcina Não vou Não vou JP Aceitar Suas Insinuações O homem da mídia Tá comigo JP Me provocou O bruxo O bruxo Tudo mudou Se prepara Jumbo Trocado Amor Porque eu Porque eu mereço Não recomeço Tenho o direito De mais Ser feliz Todo mundo do chão Com o bracinho Pra cima Galera Sentiu a emoção? Não Bora beber O pancadão Na cabeça Da galera Tomix Vai, vai Vai, moleque Só quem tá chapado Joga o bracinho Pra cima Só quem tá chapado Joga o bracinho Pra cima Julgana Pra cima Bota na bração Julgana Pra cima Bota na bração Vai Tá tudo explicado Não vai falar nada É a bração Pra tudo lado Hoje Concorda No palato Mixer Se acionar a copa Vai rolar resenha Mudo no sentido Mudo no esquema Tipa tem balão Tipa tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Alô, meu homem Alô, negão Do bairro novo Depósito Águia de um ano Queima De quaterra Bumbicuta Dudo noel Malinha Alô, Alambachos De fronteira E aí a galera Jumujaru Eu tô gostando De uma prostituição Ó Quem vai pro camaré Hoje comigo Levanta a mão Levanta 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 Agora Cadê o gritinho Das mulheres Solteiras De corcosa No Pará A mulher Que gosta De ouvir A batida Do Guga Grita Tomicu 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 O Paissandu Vai jogar Hoje Quem é do Paissandu Levanta a mão Pra mim Na moral Só quem é do Remo Também Levanta a mão Na moral Levanta tudo Levanta tudo Quem é do Flamengo Também Pode levantar tudo Aí galera Então solta a batida Tomicu De novo Mozao Primeiramente eu queria te parabenizar Que copo bonito é esse meu irmão Imagem feliz do mundo E é por vocês que eu fico Obrigado pelo presente Embriagado em gasto DJ Tomicu Não tem perreco E não tem fofoca Eu pago e vou embora Espera aí Tá valendo um pacote de cerveja agora Pra mulher que vier aqui na frente Representar Um pacote de cerveja agora Valendo Tomicu O Mike Reis O ator é mal Acelera mal Acelera mal Acelera mal Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosas Aí garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas a vontade Pra fazer o stripte Vai quebrar tudo Eu tô só dela Com risco É assim Hoje eu vou te pegar Pra ser minha raposel Bandida sedutora Ela gosta do esquema Bota coisa E meu bandido Sempre tá roubando a cena E da sua boca, meu caro, eu te amo E da sua boca, bota pra quebrar tudo Agora em cucu, deixa tudo isso O bruxo E é o papo que ela foi Na minha boca, tu não vai ouvir de amor Quando já tá quebrado, bota pouco, normalado Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Minha cheira caia de mel, eu nem sei ter Soca, 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 minha, que delícia Vai socar, soca, soca, minha, que delícia Vai socar, vai socar, vai socar Com o vento, no vento, no vento Imagina um repulho, quanta gente se trombou Me deixou aderrou, mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho Ele bota gostosinho Aí Ah, filho O neguinho do bairro, o novo da pasta Do neguinho do novo Quase! Já tem uma mulher aqui pra disputar Agora vem mais uma Que o bagulho vai endoitar um pacote de cerveja Valendo agora Pra valer um pacote de cerveja agora O bruxo O neguinho vai dar Vai dar mais um neguinho O nego vai dar mais um pacote de cerveja Então tá valendo dois pacotes agora Chegou a bebê aqui, ó Chegou elas aqui pra quebrarem tudo agora Agora é valendo É hoje que o bagulho vai endoitar agora Léo O bagulho vai endoitar agora Tudo certinho Tudo certinho Já tá tudo certinho Vai, vai Tá alto o ponto Oi Tá alto o ponto Tá alto o ponto Olha como quebra Oi Ai Quebra pro tom Oh Esse é O Tom Mix é for Ruindo Solta essa porra, vai O Tom Mix é for E aí O Tom Mix E aí A E aí E aí Não É E aí 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 O bote das maravilhas é a nova sensação E pra começar a chamar Carol do Popoção Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem daí, vem daí, tem todo o gado ali Vem, 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 chega junto A quente no aquecimento, ela vai chegando Chegando mais uma Só vem a quente, maravilha de rezando Tem muito macho tarado aí As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Pachona 28, pachona 28 Vão olhando Pachona 28 Te faz de doido que o pau te acha O bote das maravilhas é a nova sensação E pra começar a chamar Carol do Popoção Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Eu tô mechando Pum, 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 girando Pum, 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 girando Pum, 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 girando A quente no aquecimento, ela Bota a luz aqui produção Bota a luz aqui produção Bota a luz aqui produção Que maravilha Divisando 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 As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto Pachona 28, pachona 28 Dá gosto. 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 Repara tudo hoje, não é só. Japonês, Shibu Jaru. Não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento. Não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, bem velho. A saudade que me deu. Sinto em mim, bem velho. Japonês, Shibu Jaru, bora, japonês. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem. O Loni vai digitar o salão de teu nome. Juntos da seu nome, amém. Quem é Harrison Memos? O bruxo vai tocar. Rebeca Linsen. DJ Tomix. Oi. Bota pra pv. Jorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? Já, filho? O fim não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu. Um abraço também pro meu marido, o Xander. O quarto cinto. O da porta ali. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Alô, Vintinho do Ouro. Eu vou, vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. No ataque estou malo dizer. Tudo que eu sinto por você. Com DJ Alessandro Duarte. Entre direita a porta. Esse tom bate forte. Juntos contra a mão na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Olha, o meu divulgador na região tá aqui. O nome dele é Jogo da P. Bate aí, JP. Fechado com o nome. O bruxo. Jorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? Olha o perverso, gato a jato. E o emprestado Lula, Lula, Lula e Pimuxi, que também tá em domingo. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Tudo. O bruxo é foda. O Tom Mix é foda. O saudade eu tava de composta no Pará. Entre nós esse amor que agora se perdeu. Você me mata. O bora do pop e o piratinho da mídia. Eu te pedi. E a galera de quatro bancas já é esperando pra longe lá, amor. Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora. E me deixou aqui. Quando eu... Olha o meu parceiro. É a depressão. É a depressão de concórdia do Pará. Depois daquela briga. Acabou com tudo que eu sei lá. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. Agora eu consigo entender. Se não me... Alô, Magrão. O homem que é pontifico, papai. Toma. Aff. Alô, baixo. O homem das fronteiras. Eu só... E a galera de... Pujaru. Por que viver? Assim eu nunca entendi. Eu estava... O meu amigo é o Sulaide, meu amigo. O Magrão e o Silveiro já vão do lado. Sempre. E ele beija, papai. Você me conquistou, eu confesso. E a chama desse amor me enquece. Toma conta do meu ser. De noite eu penso em você. Obrigado, meu parceiro Cássio. Fico esperando. Valeu pela recepção, mano. A página de cima. Recepção, meu. Se eu te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo. Em meu cora. E te... Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar. E te dizer que eu te amo. Amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. E a paz... Eu não consigo... Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você. A explosão do rio! Pra você ligar o som. O bruxo. E me ouvir Nas ondas de uma estação. E aí, Tom? Não liga não Se a voz tá... Só que tá muito emocionado. Que a emo... Que tava com saudade do rock doido. Levanta a mão aí! Ouça a batida do meu coração Piratinha de Tomea Sul Ouça a melhora... Hoje é nóis lá do Peredas. Marquei! Se a minha voz tá lá Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com o olho de amor Outra vez O bruxo tá na área Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo Outra vez Só pra quem gosta de marketing, vem! Sabe que eu preciso Ouvir o seu assento Vai, tu! Esse é o top! Faz isso comigo Já me machucou Bruno Furtado Se galou O aniversariante no dia 13 de outubro Pedro Jardim O lado de uma elça Prepara, Pedro! Diga, por favor Qual o motivo Porque não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Todo mundo vai cantar isso aqui! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Cedo Gerente japonês lá de Mujaru! Mas veio você Me deixou O Matheus Sobrinho do Samuel Cotomete da Portaria Vitinho Ener Também tá aqui, bebê! Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Só quem sabe que eu... Pra quem é bruxo? Você ama Demais Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não O Tom Mix é foda! Bruno e Trio Já tudo pronto, galera? Dia 3 de outubro O aniversário do meu parceiro Pedro Jordão Bruno Furtado Santana Ducapim Aguarda esse aniversário, viu? E tem um bruxo por lá Bora fazer o chapéu aí, Pedro! Me diz, amor Explodiu! Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Agora é do meu sentimento Vai embora Banda 007 É que tá aqui O bruxo Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando No que lhe falei Alô, meu parceiro Gilzinho Hoje logo veredas As veredas vão explodir Lá em quatro bocas Bora pra cima Tamo junto Vamos lá Explodir Agora tá tudo Desculpa Se você não vivo Está restito E o seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado O apaga Foi sofrido Tanto por você Tô lutando Por você Te quero Vai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha Deixa aí até o chão Vai, vai Vai com a bunda no chão Vai, vai Fica essa bunda no chão Vai Vai, vai Vai, Tome Esse é o Tome É o mais fácil Eu me concorra Já vou parar Eu jogo rabo Você tem sagem Toma, toma Você tem sagem Vá pro rabo Eu jogo rabo Você tem sagem Toma, toma Você tem sagem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu sou com você Que não pode gostar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agradar você E de uma vez Por todas Tentar entender Só quem viu Uma amiga Talarica O que tira Uma amiga Talarica Vai cantar Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus E você vai levar Para de falar Que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Talarica Estava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um sal Carinha ao Neandro Renan Sal, 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 sal Sal, 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 sal Cuidado O bruxo A equipe do bruxo Joga lá pra cima Vai jogando lá pra cima Bota lá pra cima E bota lá pra cima Bota lá pra cima E bota lá pra cima Bota lá pra cima Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido E aí, meu parceiro E hoje Vai, moleque doido Vai, vai Fechado no domingo Da Nique, da Nique Vai, moleque doido Vai, moleque doido Eu tô com o DJ Tom Mix E pode a bazuca Alô, Melri Quem vai chegar em casa Muito doido Levanta a mão Pra mim, na moral Quem vai chegar em casa Doidão Quem vai acordar Ressacado Aí, levanta a mão Pra moral Todo mundo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Cadê o grito Das mulheres solteiras Aí Esse é o Tom Mix Porra Bora dar uma relaxada Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Por favor Quem tá apaixonado Faz um coração aí Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Tom Mix Dá muito ortejão Se envolve nega E não para O aniversário do Evandro Se encontrar Fazer Aniversário do Evandro No dia 7 de novembro Rebola velho Vai explodir Levanta a mão Levanta a mão Rebola velho Rebola Que eu vou te pegar Da casa Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Em meu coração Vem com a Tom Mix Se dá atenção Joga a mãozinha pra cima Alô Tudo bem? Aham Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Sem a brilha A gente vai gravar Eu tô com a mina de arrasia Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela Joga as duas mãos em cima Só tá brincando com a Tom Mix E o chancelês Joga a mãozinha pra cima Agora pula 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 Um, dois, três Apaga tudo produção Todo mundo Todo mundo Joga pra cima Todo mundo Joga pra cima Todo mundo Apaga tudo produção Esse é o Tom Mix Se forra Não pude evitar Tirou Léo Santana e Bozinho Bozinho e Léo Santana Joga pra cima Pra cima geral Joga a mãozinha pra cima geral Pula 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 Um, dois, três Vai Léo Santana e Bozinho Marina Santinha Isso é o Tom Mix Olha que tá no palitinho Quebra de ladinho E flexiona Vamos relembrar o cara Vamos Calma meu filho Calma Sejam bem-vindos ao maior parque do Brasil Todo mundo jogando a mãozinha pra cima Nesse momento eu quero bater uma foto pra postar nas redes sociais Todo mundo Eu gostaria humildemente pra galera de concorda chegasse mais aqui pra frente Pode vir, vem aqui que eu vou postar lá no Instagram Eu vou marcar todo mundo Vem mais aqui Vem mais aqui Dá pra marcar todo mundo? Dá? Todo mundo Jogando pra cima Que é de concorda Pega o meio Pega o centrão Jogando pra cima Todo mundo aí Você não ficou boa não? Bora pra mais uma Joga a luz pra frente aí produção Joga tudo pra frente Bora galera Mais uma Mais, mais Filma Filma Tchau 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 Tchau